Eu vou fazer o forro dessa bolsa com americano cru, mas vocês podem fazer de qualquer tecido. Esse aqui é bom porque ele é um pouquinho mais encorpado e não é tão durão. Eu cortei um tecido de 38 cm por 26 cm. Vocês têm que cortar tudo bem certinho mesmo para no fim dar certo. Eu cortei duas vezes, corta tudo certinho. Se colocar os dois, vai dar tudo igualzinho. Depois que a gente cortou os dois tecidos, vamos fazer aqui uma marcação de 6 cm por 6 cm. Para quem tem essa régua aqui fica fácil. É só vir aqui, marcar 6 cm para cima, 6 cm para cá e fazer esse quadradinho. Mas quem não tem a régua, faz um quadrado bem certinho de 6 cm, coloca aqui na beiradinha bem certinho e risca. Quem não tem a régua, faz de outra maneira. Eu marquei aqui dos dois lados. Na outra parte também a mesma coisa. Agora é só a gente vir aqui e cortar as quatro partes. Quando a gente costura isso aqui fica tão bonitinho. assim. Esse jeito aqui chama caixa de leite. Corta certinho, igualzinho vocês riscaram. A mesma coisa do lado de cá. vai ficar assim, todas as duas partes, igualzinho. A gente já pode cortar a bolsa de uma vez do mesmo jeito, 38 cm por 26 cm de altura e o quadradinho aqui do lado de 6 cm. A bolsa e o forro é o mesmo tamanho e vamos cortar aqui. Tem que ser tudo certinho. Na hora que a gente for costurar, dá tudo certo. Se a gente não cortar, não riscar direitinho agora, na hora que a gente for juntar as partes, não vai nascer. Então, vocês fazem essa essa parte aqui. Calma, paciência. Olha, essas medidas estão tudo certinho. Gente, isso aqui é popeline, mas vocês podem fazer com outro tecido também. Pode ser tricoline, pode ser algum tecido mais grosso, um pouquinho também. Eu acho que se vocês fizerem de sarja, já vai ficar muito bonito e a estampa que vocês gostarem. Vamos reservar aqui e daqui a pouco a gente vai usar. Agora a gente vai cortar esse bolso aqui que fica do lado. Cortei no tecido do forro 22 cm por 17 cm por 17 cm. Cortei no tecido da bolsa 17 cm por 4 cm. Agora eu ponho aqui o direito do tecido, com o outro direito aqui, direito com direito e vou passar uma costura. Eu sempre costuro assim, com um pézinho de máquina e com a distância de um pézinho e você sempre lembra assim de arrematar para começar, para não soltar nada e aqui também. Vai e volta para ficar tudo arrematado. Todas as vezes que vocês forem fazer as bolsas, vocês fazem isso. Agora, viro aqui para o lado direito e vou fazer assim. Vai ficar desse jeito. Vamos passar uma costura aqui. Se vocês acharem que precisa, coloca os alfinetinhos. Unir, vai ficar desse jeito. Agora a gente vai passar o ferro aqui assim para ajeitar essa parte aqui. Depois que a gente passa o ferro, fica mais ajeitadinho, aí a gente vai unir aqui assim, forro com forro, o tecido colorido para ficar bem certinho assim. Vamos colocar uns alfinetinhos aqui, vem cá do lado, mesma coisa, junto aqui bem certinho, põe o alfinetinho e vamos passar uma costura. aí de um lado a gente costura tudo, até embaixo. Do outro lado eu vou deixar uma abertura aqui que é para virar para o lado direito, vou costurar até aqui só. De um lado eu costurei tudo, do outro lado eu deixei uma abertura, agora é só a gente virar para o lado direito. E aí vamos ajeitar como o tesouro. Vem aqui, ajeita aqui bem direitinho. Os detalhes fazem toda a diferença, quanto mais a gente capricha, mais valor a peça tem. É isso que faz a diferença de qualquer artesanato, capricho. Virei, vamos pôr essa dobrinha aqui assim para dentro. Ajeita ela aqui. Agora eu vou passar o ferro para deixar isso aqui bem bonitinho, bem ajeitadinho. Depois que a gente passa, vamos fazer uma costura aqui assim, nessa beiradinha. Costurei aqui bem na beiradinha, para ficar bem bonito, bem caprichado. Agora a gente dobra aqui esse bolso para saber onde está a metade. Vou colocar um alfinetinho, vocês podem marcar com giz, do jeito que vocês acharem mais fácil. Vou marcar aqui no forro também, em uma das partes. Dobro aqui, marco certinho onde está a metade, vou pôr um alfinetinho. Esse aqui é o lado direito do forro e vou marcar aqui de baixo para cima 9 cm. Dá só um risquinho alfinetinho aqui de nada, só para saber onde que eu vou costurar o bolso. Centralizo o bolso aqui direitinho e vamos passar uma costura. Agora é só costurar essas três partes. Prontinho. Vamos reservar, porque daqui a pouco a gente vai usar. Agora a gente vai fazer esse bolso. Cortei no forro duas vezes, 30 cm por 18 cm. A gente vai marcar aqui assim, vocês vão dar um risquinho e vai marcar 2 cm. Marca 2 cm de um lado, vem cá, marca 2 cm do outro. Com uma régua, vocês encostam a régua certinho lá naquele risquinho e vem com ela até aqui embaixo, para ficar desse jeito. Aí vocês vão fazer isso nas duas partes do forro. Vai cortar a parte aqui do tecido colorido, a mesma coisa, 30 cm por 18 cm e vamos riscar igual riscou lá. Marca os 2 cm e risca até embaixo. Agora é só a gente cortar o forro e o tecido colorido. Depois que a gente corta, aqui embaixo continua com 30 cm e aqui na parte de cima vai ficar com 26 cm. Prontinho as quatro partes, tudo igualzinho. Se vocês forem usar um fecho que vai ser comprado no metro, vocês vão precisar de um fecho de 26 cm, mas como eu não tenho fecho de metro, eu vou usar isso aqui mesmo que é maior e depois eu vou cortar. A gente vai posicionar aqui assim e vamos passar uma costura. costurei e fecho. Agora eu venho aqui e vou juntar aqui o lado direito do forro com o lado direito aqui do tecido, junto aqui bem certinho, bem direitinho. Se vocês acharem que precisa, coloca alfinetinhos aí aqui para ficar tudo bem certinho. Aí a gente vai lá na máquina e passa uma costura de novo. Faz aí para ficar bem certinho. unir as duas partes. Vai ficar desse jeito. Lembrando que vocês têm que costurar o fecho na parte menor, aquela que tem 26 cm. Agora vamos fazer a mesma coisa na outra parte aqui do fecho. Vamos pegar a parte aqui que tem 26 cm, a parte menor. Ajeitar aqui assim certinho, no mesmo rumo aqui. Vamos lá na máquina e vamos passar uma costura. Costurei, agora vamos virar aqui, de novo, colocar a outra parte do forro. Direita do forro com a parte direita do outro forro. Aí vocês ajeitam aí, do jeito que vocês acharem mais fácil, mas tem que ficar tudo igualzinho. Forro com forro aqui igualzinho. Se achar que precisa, põe um alfinetinho aqui, aqui. Depois vamos lá na máquina e vamos unir. Quem tiver facilidade já pode unir o forro e a parte do bolso, tudo de uma vez só, mas desse jeito aqui fica mais fácil. Costura um, depois costura o outro. Vamos passar uma costura aqui de novo. Prontinho, tudo costurado, vai ficar desse jeito. Olha como é que fica tudo arrumadinho. Agora eu vou passar o ferro aqui assim para ajeitar essa parte aqui. Agora a gente vai passar uma costura aqui e aqui. Prontinho, vamos juntar aqui bem certinho, coloca o alfinetinho para não soltar. Agora a gente vai marcar aqui na beiradinha, dois centímetros para um lado e dois centímetros para o outro. Quem tem a régua, faz com a régua. Quem não tem, faz um quadradinho aqui de dois centímetros e vou marcar aqui a beiradinha. Esse quadradinho tem dois centímetros por dois centímetros. Antes de costurar o bolso, lá na bolsa, vou puxar aqui, olha aqui, olha aqui. Colocar o cursor para cá e vou cortar aqui do tamanho certinho da bolsa. Vou ajeitar aqui um pouquinho, cuidado para não sair mais do que deve. Agora a gente vai unir esse bolso com o forro. Esse quadradinho aqui a gente vai unir com a beiradinha desse quadrado aqui. Vai ficar desse jeito. perfeito. Tem que unir aqui. Essa parte é torta, junta ela para cá, parece que está errado, mas não está não, meninas. Olha só como é que fica, fica virado para lá assim, deixa eu pôr aqui certinho para vocês verem. Está vendo? A gente vai unir isso aqui. Vamos pegar outra parte do forro, direito com direito, vamos juntar aqui também. O forro tem que ficar certinho aqui com a parte de baixo e agora a gente vai passar uma costura aqui, só nessa parte. gente. Vamos colocar o alfinetinho que aí não vai soltar. Enquanto a gente costura fica desse jeito. Vocês lembram de dar o retrocesso na hora de começar, na hora de acabar para não soltar nada. Olha como é que fica. Agora vamos aqui de novo do lado de cá, juntar aqui essa beiradinha aqui com a beiradinha aqui de baixo. Ajeita aqui. Na hora que a gente está costurando fica assim, parece que está tudo torto. Agora ajeita o forro com o forro. Coloca o alfinete e vamos de novo passar uma costura. só nessa parte aqui. Costurei tudo. Vai ficar desse jeito. Aqueles alfinetinhos que eu coloquei aqui embaixo eu nem tirei ainda não, para aqui ficar bem certinho, não sair nada do lugar. Agora a gente vai juntar aqui as partes do bolso com as partes do forro. Junta tudo certinho, porque aqui embaixo tem a mesma medida, então vai dar certinho. Vamos com paciência, que vai ficar bonito. Junta tudo aqui, forro e bolso, um tanto de pano. Vamos fazer uma costura aqui. Tudo junto, as duas partes do forro e a parte do bolso. Agora eu posso até tirar aqueles alfinetinhos que estavam aqui embaixo. Olha como é que vai virando a bolsa. Vamos abrir o fecho aqui. Vou mostrar para vocês que ficou um buraquinho aqui no meio. É um buraquinho até pequeno que ficou no meio aqui. O que a gente faz agora? A gente vai juntar aqui, dobra assim e vamos passar uma costura aqui. Vamos colocar o alfinetinho aqui. Vem cá do outro lado, ajeita aqui, enfia a mão aqui dentro, ajeita aqui que fica mais fácil. Dobre assim, põe o alfinete e vamos passar uma costura aqui tudinho. Arremata na hora de começar, na hora de acabar, dá o retrocesso para depois não soltar nada. Prontinho. É só ir com calma que dá tudo certo. Não é difícil, gente. Quando a gente não está acostumado, parece que é difícil, mas não é. E se vocês errarem, desmancha, faz de novo. Não tem problema, vocês estão aprendendo. Mas eu garanto que vocês vão achar fácil. Só a primeira que pode ser que tenha alguma dificuldade. Olha como é que está ficando linda. Olha como é que fica tudo perfeitinho. Vou reservar aqui que daqui a pouco a gente vai usar. Para fazer as alças, eu cortei duas alças de algodão de 28 cm e a largura dela é 3 cm. E cortei duas tiras aqui do tecido da bolsa de 28 cm por 4 cm. A gente faz assim, dobra essa tira aqui um pouquinho para dentro, dobra de novo. Vamos passar no ferro aqui que ela vai ficar toda direitinha, bonitinha para a gente costurar. Ela tem que ficar desse jeito aqui. Uma dobrinha para dentro, outra dobrinha para dentro e aí ela se encontra no meio. Depois que a gente faz isso, ela vai ficar com 2 cm. Agora eu ajeito ela aqui no meio da alça e vou passar uma costura dos dois lados. Olha se não fica mais bonito se a gente colocar esse detalhe na alça. Mas vocês podem fazer de outro jeito. Se vocês não tiverem essa alça aqui, vocês podem fazer a alça só de tecido. Inventa outras modas aí. Vamos passar uma costura aqui e aqui. Olha só como é que a alça fica bonita. Agora vamos marcar aqui. A gente já tinha cortado a parte da bolsa. A gente vai fazer a marcação para pregar a alça. Aí é só marcar aqui assim. Daqui para cá vou marcar 11 cm. Daqui para cá também a mesma coisa. Olha só. 11 cm. Aí a gente vem e posiciona a alça aqui assim. Com o lado do tecido virado para o tecido. Vem aqui e a mesma coisa. Agora é só a gente ir lá na máquina e passar uma costura aqui. E fazer a mesma coisa com a outra parte. Pregamos as alças já. Agora é só todas as duas igualzinhas. Agora é só a gente colocar aqui direito com direito do tecido. E vamos juntar as partes. Parece mágica, não é gente? Como é que vai ficando tudo bonito. Não é lindo? Como é que a gente consegue transformar tecido em tanta boniteza? Olha só. É só juntar aqui tudo certinho. Junta as duas laterais. Agora vem aqui no fundo. Junta tudo também. E vamos passar uma costura. Agora a gente vai passar uma costura aqui, aqui, aqui no fundo. E essas beiradinhas aqui, esses quadradinhos a gente não costura não. Vamos deixar. Depois que a gente já costurou, agora é fazer assim. Puxa aqui para um lado e para o outro. Junta essas duas costuras aqui certinho. Coloca um alfinetinho. E vamos passar uma costura. Do lado de cá é a mesma coisa. Puxa. Junta costura com costura. Coloca um alfinetinho e coloca o alfinetinho. Agora é só a gente passar uma costura aqui. Prontinho. Olha que linda que está ficando. Agora a gente coloca as alças aqui para dentro. Vem cá com o forro e vamos juntar essa costura aqui com a costura de cá. Vamos passando o alfinete aqui para depois a gente poder costurar. Vamos ajeitando tudo direitinho. Vamos alfinetar a volta toda. Tem que dar tudo certinho, tem que encaixar tudo certinho. Na hora que chega aqui na outra costura, olha como é que dá certinho. Vamos pôr nos alfinetinhos. Está quase pronto. Vai ajeitando. E no fim fica tudo arrematado, tudo bonito. Tenho certeza que vocês vão vender muita bolsa. Vocês podem fazer cada uma com uma estampa diferente. Olha o gosto do cliente. Agora a gente vai costurar juntando essas duas partes. Só que a gente vai deixar um espaço aqui sem costurar para virar essa bolsa para o lado direito. Costurei aqui a volta toda e deixei aqui, olha. Esse lugar aqui sem fechar que depois a gente vai virar. Antes de virar a gente vai fazer assim, olha. Vamos pegar essa parte aqui, juntar com essa parte, olha como é que é. Junta aqui, olha, dá o tamanho certinho uma com a outra. Coloca o alfinete e a gente vai lá na máquina e vamos costurar. A gente vai costurar assim, um pouquinho aqui e um pouquinho cá. Nem precisa de ser tudo, não. Vamos deixar um espaço aqui no meio. Bem aqui do outro lado, a mesma coisa, olha. Uma emboleira só, né, gente? Mas está quase pronto, hein? A mesma coisa, olha. Junta, costura com costura. Vamos colocar os alfinetes e vamos lá na máquina. Olha só como é que fica. Parece que não vai dar nada certo, mas vai. Juntamos aqui, olha. Aí fica assim, olha, aberto aqui no meio. Agora vamos procurar aqui aquele lugar que a gente deixou aberto. Vamos buscar a bolsa lá dentro agora, hein? Agora é igual mágica. Ajeitar aqui. Olha que linda que ficou. Agora esse lugar aqui, olha, que ficou aberto. Vamos ajeitar e ir daqui para dentro, olha. Agora a gente costura aqui e não vai aparecer nada. Passa a unha aqui assim, olha, ajeita. Agora a gente vai lá na máquina e vai passar uma costura aqui assim, olha, na volta todinha. Vai ajeitando assim, olha, e vai passando a costura. Prontinho, olha. Aquele lugar que estava aberto, nem dá para aparecer mais nada. Olha que linda que fica, gente. Olha o arremate lá dentro. Olha aqui. Olha que bolsinha mais charmosa, hein? Tem certeza que vocês vão fazer e vender muito. Ou então para presentear que vai ser um mimo. Eu espero que vocês tenham gostado. Saúde e paz! E aí E aí E aí E aí E aí